Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Niko VTR. Eu sou o Niko e hoje nós vamos fazer a reforma dessas rodas aqui. Na verdade só vamos fazer a pintura, né? Elas estavam com alguns buracos aqui, mas foi mandado soldar. Três rodas que precisou de solda. Essa aqui, esta aqui e essa outra aqui. E foi feito o furo novo. Como ia ficar muito caro pra reformar e pra pintar, eu decidi pintar em casa. Então vamos fazer a pintura dessas rodas em casa. Espero que curtam. Vamos tentar fazer aí da melhor forma possível. Eu só vou lixar elas e pintar. E vai ser esse o trampo. Eu espero que dê um resultado legal. Mas primeiro deixa aquele joinha, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. O joinha é muito importante porque muita gente não gosta dos vídeos do Chevette relacionados ao carro, né? Então dê um joinha aí, ajuda a gente a produzir mais conteúdo sobre o carro. E consequentemente vamos produzir mais conteúdo sobre a moto também, né? Quanto mais visualizações, melhor aqui pro nosso canal. E o material usado, que a gente vai usar, vai ser essa escova de aço. Pra pegar o mais grosso. Essa daqui pras bordinhas, né? Aqui nessas bordinhas bem fundo ali. Vamos usar essa daqui. E a lixa pra dar o acabamento geral, né? E depois passar a tinta. Espero que dê certo. Bom, rapaziada. Já lixei o que tinha pra lixar aí. De acordo com meus conhecimentos. Que não são profissionais, mas a gente faz, né? As rodas aqui, essas quatro, elas estavam sem pneu. Aqui tem pneu que tava como estepe lá no carro. Eu isolei aqui, ó, com material próprio. Pra isolação de pintura automotiva. Material profissional. E fita profissional, né? Agora é só pintar e ver como é que vai ficar isso aí. Tem aqui algumas imperfeições, né? Mas não ficou tão feio. Tem partes aqui que tem esses negocinhos aqui que ficou retinho. Nem vai aparecer depois da pintura. Espero que fique bom. Vamos lá, pintura então. Então, aqui eu tô com tinta chumbo verniz. E essa daqui vermelha que vai ter um detalhezinho. Mais pra frente vocês vão ver o que que vai ser. Só fazer um teste, né? E aí, Jorge? Bora pintar essas rodas? Se liga aí, pesado. Eu apliquei umas três mãos aí de vermelho. Só num espacinho. Aí vai sair a minha... Que isso, feiragem. Apesar de eu gostar de carro bem original, esse aqui vai ter um toque especial do Nico. Vamos ver se vai ficar bom ou se não vai ficar. Afinal de contas, essas aqui são as primeiras rodas que eu tô pintando. A mesma coisa com o motor da XR. Motor da XR, vamos mostrar aqui como é que tá. Já tem acho que em cinco meses que eu pintei esse motor. Cara, e tá bom. Tipo, só aqui que descascou um pouquinho. Não sei se foi por causa do verniz, se foi por causa de andar muito rápido. Esquentou o motor demais. Que foi, mas só aí. Ele tá lindão, ó. E aqui vai ser a baianagem minha, sem xenofobia. Tá bom? Gente que é da Bahia não se sintam ofendidos. Mas é o que falam, né? Fazer uma... Uma coisinha estilosa aí. Vocês vão ver no final do vídeo como é que vai ficar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar até amanhã cedo. Pra poder colar o adesivo ali. E aí, na verdade, tem que fazer os adesivos ainda. Amanhã cedo eu colo os adesivos e pinto o resto na cor que eu quero pintar as rodas. A cor, digamos, total da roda. Como eu sei que vocês não querem esperar até amanhã pra ver o final desse vídeo, vamos fazer um teletransporte aqui até amanhã. Já tá finalizando o dia, então vamos pra amanhã. 3, 2, 1 e... Salve, galera! Aí nós fizemos o nosso transporte no tempo, já é de dia. E tá aí as nossas rodas. Porém, uma coisa aconteceu. Eu tirei o adesivo aqui. Era pra todas as rodas ficarem assim. Com o logo VTR e o YouTube. O símbolozinho do YouTube. Porém, ficou muito feio. A cola não ficou muito bem. Ficou resquício de cola, né, do adesivo. E eu pensei, vai ficar muito... Como é que chama? Que isso, feragem? Ficar muito tunado aí as rodas. Então vamos deixar na cor grafite. Que ficou bonita. Olha só. Ficou muito show. Agora é só aplicar o verniz. E vão estar prontos aí as nossas rodas. Ficou numa cor muito legal. Espero que vocês tenham curtido aí. Agora eu vou aplicar o verniz e logo a gente vai... Tá indo lá montar as rodas. Vai demorar também mais um dia. Porque eu vou aplicar as demãos de verniz. Umas três demãos. E esperar secar. Só que ficou estranho. Essa pintura aqui. Que eu passei outra lata de tinta. E outra tinta ficou muito... Como é que eu posso explicar? Ficou muito, muito, muito... Mais escuro do que tava hoje de manhã. Não sei o que foi que aconteceu. Mas é isso aí. Tá aí as rodas. Vamos ver como é que vai ficar aí o resultado final. Então, rapaziada. Já fiz aqui a aplicação de verniz. Tá bonitinho aí as nossas rodas. Eu espero que ali, onde eu coloquei o adesivo. Como eu apliquei umas três demãos de verniz. Deixa eu colocar a luz aqui. Que daí fica melhor de ver. Como eu apliquei umas três demãos de verniz. Eu espero que o adesivo não saia. Ficou ali, ó. A Niko VTR. Como eu falei antes. Parece aquelas rodas da Bino. Alto relevo. Tomara que não saia o adesivo. Aqui também, ó. Como é que ficou. E tá aí. Essa aí é a cor das rodas. Amanhã a gente vê ela de dia, né? Vocês vão ver como é que ela ficou. E amanhã de dia a gente vai lá na borracharia do Play. Pra tá colocando os pneus e as câmaras nelas. Tem uma delas aqui que é sem câmara. E outras três com câmara. Gambiarra, né? Gambiarra. Carro velho é cheio de gambiarra. Tá aqui estiloso, né? Calça jeans e chinelo. E então, como que a gente vai fazer pra ir até amanhã sem perder muito tempo de vídeo? Vamos fazer o teletransporte? Fazer de novo? Eu fiz antes. Não sei se deu certo o que eu fiz antes, mas agora vamos fazer de novo. Bora pra amanhã? Três. Dois. Um. Bom, cá estamos nós. Té? Tô de jaqueta. Tá aí as rodas. Finalizadas. Já secou bem aqui o verniz. Ficou show a pintura, claro. Alguns detalhes, né? Mas... Isso aí que nada, né? Foi nosso trampo aí. E... Tá bom. Pra mim tá bom. Então vamos montar, colocar elas no carro e ir lá pra borracharia pra tá colocando os pneus nela. Bom, tá carregada aí no porta-mala as quatro rodas, cinco rodas e os pneus. A gente vai usar nesses pneus velhos. Afinal de contas, tamo curto de grana. Vamos ver se a gente consegue vender essas BBS aí. E futuramente tá colocando pneus novos no Chevette. E aí vamos montar essas rodas e já passar pro carro, né? Deixar ele já com as... Com as rodas originais. Agora fazer um novo método de teletransporte. Vamos ver se vai funcionar. Cara, e não é que deu certo aí o teletransporte. Temos que parar aqui na borracharia do Play. E aí Play, só na paz? Só na paz. Beleza? Vamos montar então aí os pneus nas rodas e já botar no carro. Triste, né? Que vai ser essas BBS aí que tão bonitas. Mas é para um bem maior. Vai ficar mais original o carro e... Vamos vender elas e levantar umas grana aí pros pneus. Tá aí. As BBS se foram. Tamo montando aí as... Precisando de borracheira aqui em Luzerna. Só chegar aí, né Play? Salve, salve. Mas pode vir aqui que vai ser muito bem atendido. Cara, gente boa. E tamo fazendo aí os trampos, né? E dele tá um Chevette, né? Não muito, né? Que é o carro do dia a dia, então... Não dá de bloquear muito pro carro, não. Então, se vocês acham aí... Que a gente tá ruim de pneu agora... Esse pneu velho, ressecado e tal. Olha aqui como é que tava antes. No arame, com remendo. Mais um pouco estourava tudo isso aqui. E aí, Feio? Tava bom de pneu ou não tava? Meu Deus do céu. Isso daí tá um perigo. Isso daí se você viesse de Luzerna pra cá... Eu já via só pelas faíscas. Nas pautas, né? Tá meio feinho. Então, aqui já tá colocado as rodas originais. E não é que ficou bonito? Agora, só falta pintar os tambores e a pinça de freio lá de vermelho. Escrever Breno em branco. Aquela marca famosa de freio, sabe? Daí... Pra que gastar 5 mil num freio? E com 20 pila... Duas latas de tinta, uma vermelha e uma branca, a gente resolve, né? Então tá aí. Tá finalizado aí o nosso chevetão. Fizemos todo o serviço aí no Play. As rodas... Novas rodas velhas. Ou velhas novas rodas. Não sei. Eu sei que a gente vai ter que dar uma lixada aqui nesse... Nesses parafusos ou arranjar uns novos. Estão... Já bem ferrujados. Literalmente, vamos estar pintando aqui, né? Como falei pra vocês. Deixar mais... Com uma cara mais esportiva e mais novo. Baianagem minha de cada dia. Não sendo xenofóbico, né? Mas é uma expressão que a gente usa aí no meio automotivo. Enchou de poeira aqui. Vamos ver se tem aquela... Aquele desenho lá que eu queria ter feito. Se eu consigo encontrar ele por aqui. Tá alto aqui. Aqui o VTR que ia ficar em vermelho. Mas como ficou muito feio e a cola ficou ali. Eu simplesmente pintei por cima e passei o verniz. Vai ficar desse jeito. Parece o emblema das rodas Guino, né? Tá 120 km por hora. Oi? Tá 120 km por hora. Ninguém vê, né? Isso aí, rapaziada. Valeu por ter acompanhado mais esse vídeo. Lembra de deixar o joinha aqui. Se inscrever no canal. E se tiver aqui em Luzerno e precisar fazer algum serviço. Se lembra aí, ó. Borracharia do Play. Nesse de Luzerno, do lado aqui do Ventania. Isso aí, Play. Obrigadão aí pelo trampo. Fechou? Fechou. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma